Olá galera aqui no canal hoje vamos reagir a um vídeo do canal Sam e Max galera bom é um vídeo feito pelo Sam e vamos reagir começando agora agora galera olha a Brooke em ó o Kenji Ficou top hein a Brooklyn e o Kenji deixa seu like no vídeo deles e no meu também né galera olha olha as mina olha o grupo dos campistas galera como que ficou legal nessa imagem ficou muito top olha o Ben de barba ali no canto galera o dar de óculos combina mais né galera a Brooklyn não remodelou tanto mas ficou legal quer dizer a Brooklyn remodelou assim é a Sam galera confundi mas ficou top olha as meninas atrás da Brooklyn tanto ficou legal e bora ó ele remodelou a Brooklyn que ficou muito legal ó o Kenji de barba galera não tá aparecendo algum personagem de algum filme que vocês devem ter assistido bem parecido né galera bom é podemos ver agora é as mina ó ela tá com o cabelo solta de óculos aqui nessa imagem inclusive ficou bem legal esse vídeo que ele editou e fez né galera ele fez também vários outros vídeos galera e também ficou muito legal eles muita gente a bom eu mesmo amei os vídeos que o Sam fez né galera mas então ó o Darius galera essa que eles me tem que tá soltando raia na praça galera é bem parecido olha para você ver o rosto a boca galera não é que eu tô sendo discriminado de que não é que eu tô discriminando a pessoa né galera mas é uma curtidinha no vídeo bom podemos ver agora o antes e depois da Brooklyn ficou bem legal olha com cabelo solto ali assim até que alça os olhos da da Brooklyn né galera o que vocês acham deixem no comentário se vocês quiserem que eu traga mais ratos eu vou trazer tá podemos ver agora mais um que é a Sam ele fez a Sam praticamente o rosto dela tá mais fino o cabelo tá maior tá com franjinha na frente e no outro lado podemos ver que ela tá com óculos bem legal né galera então se vocês quiserem eu posso trazer mais um vídeo do canal sem mais pra reager mas enquanto isso galera eu vou fazer mais outros vídeos pro meu canal também né galera mas não se esqueça se inscreva no meu canal e se inscreva no D também ok de galera não parece algum cantor sertanejo que vocês já viram deixa em comentário o nome do cantor que vocês podem ver que é parecido com o Kenji beleza bom o Kenji aqui tá com o cabelo um pouco maior tá com a Borba também tá um pouco mais homem né podemos aqui a Yasmina ele fez um antes depois dela remodelado e dá pra ver que ali do lado tá com o cabelo grande antes não tinha até é aos seus olhos dela também né galera dá pra ver tá um pouquinho melhor e maiores né e aqui foi o final do vídeo pra galera e bom galera se vocês quiserem que eu traga mais vídeos do canal sem max ou de alguma outra pessoa deixe nos comentários esse foi o vídeo dele que eu reagir muito obrigada quem assistiu e deixa o like se inscreva no meu canal entre no meu canal também que vocês vão ver lá embaixo depois de envios você vai ver os canais os canais que eu apresento pra vocês verem então falou tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite e um ótimo dia amanhã adeus